Ai, Pikachu! Sou o Pikachu! Tudo bem? Ai, cala a boca, sua atrevida! É o que falo no começo do meu vídeo! Ai, galera, desculpa esse menininho aí, ele é um pokémon muito chato. Ah, mas galera, deixa o like aí no vídeo e se inscreve no canal da Júlia, porque ela tá com quase um milhão de inscritos, então se inscreve, deixa o like e comenta aí outros temas. Cala a boca, sai daqui, eu sou atrevida! E agora eu vou indo dar uma surra naquele Pikachu chato! Vamos logo, Noyla! Ah, cara, não, mas faz o seguinte, pega essa coisa, eu tô cansado de passear com o Reginaldo. Ah, mas eu que tenho que passear? Pode puxar ele. Ah, não. É você. Bumbo, calma aí, não, Reginaldo, botei aqui! Botei aqui! Ah, você é muito responsável mesmo. Não, caramba, ele tá fugindo! Não, ele tá aqui. Ai, calma. Segurei, segurei, segurei. Pronto, boa. Foi por pouco, vamos, vamos, Reginaldo, vamos. Eita, agora ele vai cair da árvore, ferrou! Calma, calma, calma. Não, ó, é igual você ensina criança a nadar, vai de uma vez que é melhor. Aí pronto. Pronto, não vai dar o tapa na bunda dele agora, pra ele cair mais rápido! Foi só um empurrãozinho, né, Reginaldo? Ah, tá bom. Ah, mas sabe o que a gente podia fazer? Nossa, ele é maluco, olha só no bara quieto. Ah, o que é que a gente pode fazer? Ah, é que cuida dele, bem feito, ó. Você não dá educação pro seu cachorro, olha o que que acontece. Ai, nem vem, que a ideia foi sua de ter um cachorro, tá? Ah, mas aí a ideia foi minha se, se a gente cuidasse. A gente não cuida. Você tinha que dar educação. Ó, a gente cuida sim, vai. Se eu quero comida e limpar o cocô, você tinha que ensinar ele a sentar. Eita! Ele aprendeu o meu óbvio. Ele sentou, você viu? Ah, ó, foi só você falar sentar que ele sentou. Agora ele bugou, que ele... Agora ele tá, ele tá mandando passinho, você viu? Ele é que... Ele bugou um pouquinho aqui. Enfim, nós vamos logo, vai, vamos alguma coisa pra fazer com o Reginaldo, que ele tá muito entendido. Ó, ele tá andando sentado. Eu tenho um ótimo... Ah, vamos, Reginaldo! Isso, que bunda! Você tá arrastando a bunda dele aqui fora! Ai, meu Deus do céu! Vamos fazer assim, ó. Vamos ensinar ele a nadar, joga ele no rio e deixa por lá mesmo. Tá maluco? Ele vai se afogar, não. Que isso? Ó, vamos deixar ele preso aqui, pronto. Se livramos dele. Você tá comigo? O papai me ensinou, foi assim. Eu aprendi a nadar, tá viu? Ah, tá bom. Vamos brincar, vamos logo, alguma coisa pra fazer. Brincada! Que isso? Você viu isso? Você tava vendo que eu não tô com ele? Vendo, olha aqui, ó. Pera, pera, o que que é? Pera aí, pera aí, eu vou fazer... Não, vai devagarinho, hein. Vai devagarinho. Eu vou fazer contato. Vai! Que isso? O que é o Reginaldo morreu? 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 Calma, Reginaldo! Calma, Reginaldo! Meu Deus do céu. Boa, filhão! Isso. Eu vou trazer ele de novo, você morde ele. Pera aí. Cuidado, Reginaldo! Não! Ô, mas calma aí, é o Pikachu mesmo? O que é isso? Oi, filho do banco. Que é tu, velho? Que é tu, doido? É o Pikachu! É um Pokémon! Não, eu não assisti o Pokémon. É, desculpa. Eita, o Reginaldo tá com o rap, tá ouvindo ele? Eu tô mesmo. Que isso, Reginaldo? Que parhaçada é essa? O Pikachu não gostou de você. É, eu também acho. Ele te mordeu até e ele não tá entendendo nada. Ele não entende a gente? É, eu acho que não. Se ele não entende a gente, ele tá do espinho. Eu acho que ele não entende não, hein? Eu não entendi mesmo não. Puka! Eita, não! E a vaca! Eita, a vaca! Vai! Meu Deus do céu. Não, elas vão sair daqui, pelo amor de Deus. Ô, Reginaldo tá maluco ali. Eu acho que ele não tem isso aí. Tá vendo, ó. O cachorro não gosta dele, a vaca não gosta. Meu Deus do céu, olha que o Reginaldo tá ficando maluco. E é por causa dele. Ele tá ficando maluco antes. É, ó lá. Meu Deus do céu. Oi! Oi, Pikachu. É, tudo bem? Tudo bem. Ai, ele tá falando coisinhas agora. Ah! O Pikachu. Eu sou poligrota. Poligrota? Meu Deus. É, cara que fala muitas línguas. É poligrota. Vem cá, vem cá. Eu tava pensando em uma coisa. Vem aqui. Deixa o Pikachu ali. Pikachu, vai para lá, Pikachu. A gente tem que... A gente tem que dar um jeito de falar com ele. Pode ser um bom brinquedo para a gente. Se a gente... Ai, sei lá. Hum... Tentar pegar ele e levar para casa. Por que a gente não faz melhor? O quê? Lembra que a gente jogava Pokémon Go no celular? Ah, eu lembro. A gente pega... Sei lá, capturar ele. Vai que funciona. Mas será que vai funcionar? Sei, né? É realidade virtual, então. Deve dar. Eu não sei, não. Ah, então vou bolar. Vou ver cadê ele. Eita, ele sumiu. Ah, não. Ele deve estar com... Ah, ele tá aqui perto do Reginaldo. Hum, a gente tem que fazer... Tem que capturar ele. Vai, tenta, tenta. Deixa eu tentar, ó. Pokébola, vai! Ih, eu acho que não foi não, hein? Ai, eu... Calma, calma. E se a gente... Tenta vencer ele, vai. Tenta começar... Deixa eu tentar. Ah, vai, Pokébola! Não deu muito certo. Ih, ou às vezes é porque ele já é do Ash... Deixa eu dar uma celularizada na cabeça dele. Pá! Ai... Ih, então agora eu mandei um Pikachu sem querer! Por que que ele voltei aqui, desculpa! Nossa... Engraçado que ele é elétrico. Ele é elétrico. Por que que ele tá fazendo água? Não toca na água, senão você toma um choque, hein? Perigoso. Vai, vai, vai. Explode aí os negócios. Sai daí, Pikachu. Tem que ter um bugado. Tem que ter um bugado. Não, desculpa, desculpa. Foi sem querer, tá? Eu só queria ver se acontecia uma coisa, mas não deu muito certo não, tá? Ah, já sei. Eu vou... Júlio, Júlio, vem cá. Júlio, vem cá, vem cá, vem cá. Eu tive uma ideia, eu tive uma ideia. Eu, que, eu tive uma ideia. Deixa eu ver. Não, não, Pikachu, você não precisa saber da ideia, não. Vai pra lá, meu amigo. Falaram que tem Nutella na água. Nutella, 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 Nutella! Tá, ó, fala, 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 que ideia que você teve. E se a gente tentar capturar ele com a Pokébola de verdade? Ah, mas... Isso aí. Isso não é a Pokébola, eu sei. Mas ele pode pensar que não ia entrar. É tudo psicológico, vai dar certo. Ele vai entrar em bola de neve? É, mas o West captura com a Pokébola. A gente não tem e vai com isso aqui mesmo, né? Ah, tá bom. Então me dá um pouco aí, vai. Eu tento e você tenta também. Ah, tá bom. Cuidado pra não fuzilar muito ele, tá? Ah, tá bom. Cadê ele? Pikachu? Eu acho que ele acredita mesmo na Nutella. Ele deve ter ido pro mar, caçar Nutella. Ei, Pikachu! Ah, oi, Pikachu, tudo bem? Ih, não tá funcionando. Vai, Pokébola! Vai, Pokébola! Não tá dando certo. Vai, Pokébola! Ih, vai, Pokébola! Vai, 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 vai! Não tá funcionando, Noyla. Eu percebi. Então, vamos parar, né? A gente tá assustando ele, né? É porque ele some, aí a gente nunca chega pra ele. Não! Calma aí, ó! Calma aí, calma aí, calma aí. Chega, tadinho dele, meu Deus do céu. Ô, Pikachu! Cadê o Pikachu? Ai! Será que você não quer ir pra nossa casa, não? Ah, vai... Não! Não, não custava nada perguntar, né? Ah, então vamos... Ah, vamos tentar do velho e bom método. A gente tenta capturar ele. Hum, a gente pode tentar fazer uma armadilha. O que você acha? Verdade! É uma armadilha, é uma boa ideia. Mas como que a gente vai fazer isso? Ah, você não sabe que eu sou o rei da redstone? Papai ensinou tudo pra mim. Vem cá, eu vou te mostrar como é que eu já sei. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Ele só não quer ver a gente fazer, né? Não, não, gente. Ele tá ali, distraído. Minha! Não, não, fica quieto aí, hein? Calma, a gente vai... Pra que assim, ó... Ah, vamos cavar aqui, ó? Vai, cava você aqui. Pra que você me deu uma peça e eu tô no criativo? Ah, vai que te ajuda. Ah, vai que você faz mais rápido as coisas. Tá, tá, vou bater com a pá. O que a gente faz? Tem que cavar um buraco? Cava só um bloco aqui, porque ele não pode desconfiar. Se a gente fizer algo muito fundo, ele vai saber. Ah, entendi. Então eu cava só um bloco. Assim já tá bom, que aí ele já fica preso aqui. É verdade, vai. A gente pode tentar colocar alguma coisa dentro pra atrair ele. É, é verdade. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Você pensando que a gente vai colocar dentro e eu já sei o que a gente vai fazer. Uma coisa bem gostosa de comer, ó. Quer ver? Quer ver? Aí a gente coloca um bolinho de chocolate. Ah, bolo de chocolate é bom. Todo mundo gosta de bolo de chocolate, né? É, exatamente. Tá, o que você tá perguntando aí, ô Norla? Você vai tentar fazer um negócio de redstone mesmo? Eu vou tentar fazer um negócio de redstone mesmo, porque eu sei. Eu sou bão na redstone, eu sou bão. Ai, meu Deus. Tem que ser uma armadilha bem eficiente, hein? Pode ser bem eficiente, mas pode confiar. Não sei. O que você tá montando aí? Eu também acho que não tá dando muito certo, não. Calma, vai dar tudo certo. Eu sou o rei da redstone, confia. Ah, eu tô vendo que você é o rei da redstone, não sei não, hein? Eita. Ó, viu? Ó. Viu? Se ele pisar aqui... Não acontece nada. Só vai muito rápido. Ó. Então a gente precisa colocar carga. Então, pera. Ai, meu Deus. Ó. Eu já sei o que eu vou fazer. Ah, você caiu na sua própria armadilha. Parabéns. Ó, é prova que dá certo, viu? Ai, tá bom. Ó, mas ó, de qualquer jeito, eu já tenho um bolinho de chocolate na mão. Agora a gente tem que tentar dar um jeito de pegar ele. Ah, vai lá falando com ele, enrolando pra ele não ver o que eu tô fazendo. Ai, tá bom. Vai montando alguma coisa aí, de que presta. Ô, Reginaldo. Não fica bravo, Reginaldo. Calma. Meu Deus do céu. O Reginaldo tá muito bravo, né? Eu não sei o que eu faço. Eu acho que ele quer comer o Pikachu. Dá um pouquinho de bolo de chocolate pra ele. Não, dá alguma coisa amarela. Um bolo de... Não, eu vou dar um ossinho pra ele. Isso sim, ó. Um ossinho aqui pra ele. Aí talvez ele fique meio... Pega um monte de osso, Reginaldo. Fica quieto aí. Ô, Pikachu. Pikachu, Pikachu. O que é isso? Quem escreve o próprio nome errado? Pikachu, Pikachu. Pikachu, Pikachu. Ô, Naila. Vem aqui. Oi. Vem aqui. O que é que o doido tá fazendo? O Pikachu escreveu o nome dele errado aqui. Pikachu, Pikachu. Pikachu, Pikachu. Eu acho que tem alguma coisa errada. Eu acho que tem alguma coisa... Pico, Pikachu. Pico, Pikachu. Pico, Pikachu. Pico, Pico. Termina Pico. O que? Não, não pode falar o nome. Vai lá, vai lá. Ô, Pikachu. Pico, Pikachu. Pico, Pikachu. Pico, Pikachu. Pico, Pikachu. Pico, Pikachu. Pico, Pikachu. Um bolinho de chocolate. Chu. Chu, 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 chocolate. Ai, meu Deus. Tá bom, tá bom, Pikachu. Ai, meu Deus do céu. Ô, Naila. Tá sempre mal aí o negócio. Calma, eu pensei que eu sabia. Mas, pelo jeito, eu não sei. Você é muito ruim fazer armadilha. Meu Deus do céu. Tá bom, eu vou lá falar com ele de novo. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui pra levar pra ele. Mas, ele nem quis saber do bolinho. Eu acho que eu vou dar... Não sei. Ah, eu vou dar uma rosquinha de morango pra ele. Não tem como não gostar de rosquinha. Cadê eu, Pikachu? Pikachu. Eu tenho rosquinha. Ah, Pikachu gosta de rosquinha. Ah, gosta? Tá bom, então. Vamos saber. Não, não. Pode ficar aí. É só pra eu saber mesmo que você gosta de rosquinha. O que eu faço com o Naila? O que, o que, o que? Você não vai cair pra descobrir. Olha, olha. O que? Ah, eu não vou adivinhar mesmo, não. É sério? Ah, então a gente pode usar isso contra ele? Sim, você fez armadilha. Que baú? Que baú é esse? Não precisa, não. Pera, pera. Me dá que eu coloco aqui no baú. Me dá. Não, não bota no baú, não. Bota aqui. Não, faz o seguinte. Fica com você. Fala pra ele que se ele quiser mais, tem mais dessa dentro do baú. Aí que tá. Eu vou falar pra ele que ele só consegue pegar rosquinha se ele ficar aqui dentro e abrir o baú. Se ele ficar... Ah, não dá pra entrar. Mas é bem aqui assim, ó. Tá vendo? Entendi. E aí ele vai cair. É, ele vai cair e vai ficar lá embaixo. Ah, então tá bom. Então tá bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá chamar ele. Eu quero ver se esse negócio vai funcionar mesmo, hein? Ô, Pikachu, você quer rosquinha? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Vem cá, vem comigo, vem cá. Vem cá, me dá, me dá, me dá, me dá. Vem cá, vem cá, ó. Eu quero, eu quero, eu quero. Você tem que pegar, tá lá naquele baú. Tá lá naquele baú, mas tem que ficar aqui. Tem que pegar aqui em cima pra abrir, ó. Ô, Pikachu, Pikachu, Pikachu. Ah, ó, aí, ó. Ficou lindo. Ai, será que... Isso, pega. Abra o bicho, sai dentro. É, pode abrir, pode abrir. Abre! Ah, meu Deus! Que isso? Hã? Como assim? O jogo virou? Não, ela! Não era pra... Não era pra... Eu acho que o Pikachu tapeou a gente, que droga. Que que é isso? E agora, o que a gente faz pra sair daqui? E agora, o meu Deus... Tchau. É, eu acho que oส a gente faz pra sair daqui? Eu nunca fui ter que vir ou eu acho que estou passada. É, eu juro que o rosto tem alguém vai acontecer. Obrigado.